Conheça os cinco motivos para investir em Mato Grosso do Sul. Um primeiro ponto bastante relevante que se refere à governança. Acho que o Estado de Mato Grosso do Sul hoje está preparado nesse sentido. Tem governança, tem compliance, tem transparência nos seus processos. Eu acho que esse é o ponto mais importante para que o mercado chegue até nós. Então acho que o Estado está muito maduro em relação a isso, em relação às suas práticas. Mato Grosso do Sul tem uma agricultura sustentável que garante tanto produção quanto preservação do meio ambiente. Rota bioceânica, a logística mais eficiente da América do Sul. Portos, aeroportos, rodovias e ferrovias que dão a dinâmica e a competitividade para o produto. O produto produzido no Mato Grosso do Sul, acessando os grandes mercados do Oeste do Americano e da Ásia. A questão de incentivos fiscais, o Estado é muito agressivo na parte de atração de indústrias, principalmente. É uma questão de incentivos fiscais. É a qualificação de mão de obra, a garantia que ele vai ter apoio para que ele possa qualificar a mão de obra no Estado de Mato Grosso do Sul. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo.